Vamos filmar quanto que vai dar tudo no final. Hoje não é comer. Calma, meu coração tava sendo muito forte. Rapaz, muito tempo de dieta. E daí, geralmente é calculado. Mas hoje eu quero que ele coma um lanche de boa qualidade, mais o quanto ele conseguir. Dois motoqueiros, irmão, pra trazer pra fazer os pedidos. Se eu disser que é ruim, é mentira, né? Não dá pra comparar com frango e arroz, né? Porra! Agora você tá sentindo prazer em comer? É muito singelo. 24 do 4. A batata faz mal. O cara soca o hambúrguer em duas mordidas na boca. Imagina se ele come assim no off, que ele tá comendo um monte. Imagina o pré-contos que ele não tem comida. Vou te falar, mano. Acho que dava mais um. Boa, Leandro tá de olho no hambúrguer do Porto. Tô tentando na barata. Vai, 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 vai! Dois, um, vai! Vai, meu amigo! Vai! 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 Tá pedindo hambúrguer. Você tá acelerando! Oh. Sem dar risada. Não. Não, certo. Não. Como que tá? Tá acelerando? Pega o Dan aqui. Sem dar risada, vai! Não, não tô acelerando, não. Perto do que eu fazia? Não. Não, não, não. Naquela época não funcionava tudo. Era só um pedaço. Não, tô com.. Quer que eu f... Não, desliga aí. Hoje vai ser. Hoje é pós-treino, então como ele tá fazendo dois treinos, é treino de inferior, ele vai fazer uma refeição. E daí, geralmente é calculado, mas hoje eu quero que ele coma um lanche de boa qualidade, mais o quanto ele conseguir. Sem doce, só salgado. Ah, eu nem lembro a última vez, irmão. Quase dois anos? Não, tanto isso também não. Mas tipo, faz tempo assim, teve algum momento desse ano que me solicitaram uma refeição livre. Mas eu não lembro, entendeu? Ele vai comer livre hoje porque a gente treinou perna, a gente fez dois treinos de perna, entendeu? E tipo, a gente já tá umas seis, oito semanas já sem refeição. Sem refeição livre, entendeu? Hoje eu marquei isso. É, acho que até mais, acho. Ele achou que nem ia ter. Eu achei que nem ia ter, velho. Mas como o físico dele tá respondendo muito bem, entendeu? Então, se o cara trabalha bem, o cara merece um prêmio, né? Então, particularmente você tem que analisar como que é o desempenho do atleta, ele comendo antes de fazer o treino, se o treino rende mais, entendeu? Se ele é um cara que fica um pouco mais cheio, entendeu? Pro porto, eu tô colocando com a estratégia de amanhã, ele tá mais cheio. Porque como ele já tá muito tempo em preparação, entendeu? O peso dele, todos os dias tá caindo um pouco, mesmo a gente não fazendo cardio. Então, hoje, pra dar uma boa enchida no físico dele e tentar fazer um pouco, subir o peso dele, não adicionar um volume muito grande, eu vou entrar com o hambúrguer, entendeu? E ele pode comer, quanto ele conseguir comer. Quantos ele conseguir, é dele. Sem docinho. Sem docinho. Ô Cruz, eu tenho uma dúvida, tipo assim, do dia a dia mesmo. Você falou que a tua última refeição livre faz, sei lá, meses, né? Como é que você faz pra conciliar, por exemplo, se é um homem casado, tem família, pra conciliar essa parada de supondo? Chegou o final de semana, a sua mulher quer comer alguma coisa, ir num restaurante, o que você faz? Você leva a marmita? Levo a marmita e levo eles. Eles não têm que pagar o preço da minha escolha, tá entendendo? Eles têm uma vida normal, entendeu? Meu filho come hambúrguer, minha esposa come hambúrguer, ah, eu quero sair jantar fora, entendeu? Eu não posso tirar deles isso, entendeu? É a minha escolha, não comer. Você pode fazer eles refém disso, né? Eu nunca tive esse estresse também, velho. Minha mulher também pede as comidas dela lá e, tipo, não me afeta. Você ligou? Porque assim, você... Quando o cara começa a ver realmente que é um trabalho, do que fazer uma dieta, do que tá vendo por um lado de dieta, de... O cara enxerga realmente que tem que ser feito, que tá ali dentro de você, o cara fica tranquilo. Mas se o cara ainda não entendeu isso, não virou essa chave, ele vai sofrer toda hora. Não te abala nem em reta final? Não abala nada, nem um pouco. Cara, mas é que, tipo, assim, em reta final o cara tá no momento da glória dele, não vai abalar. É a melhor coisa. É, tipo, duas semanas. Tô falando ali seis semanas, que a fome já tá bem apertada. É que esses caras já tão... Eles já tão num nível, assim, que os caras tão... Olimpia, mano. É a Olimpíada da parada, tá ligado? Eu em off, eu já como muito, em pré-contos, nossa, eu como demais, só que, assim, o problema é... Na verdade, eu me expressei errado, eu tenho mais fome ainda em pré-contos. Se eu pegar pra comer mesmo, em pré-contos, mano, é aí que eu falei, a gente falou pra você, aquele dílula pergoleta. Você tem que se policiar no refeed, quando você tá, como no caso dele, e do Cruz, porque, em preparação, mano, você tem que tomar cuidado quando você vai comer, quando você vai comer demais. Lembra que eu falei, em relação a... Você comer dois, três lanches mastigando, degustando a parada, no terceiro lanche, você pode ter certeza, um gourmet grande, mano, você não vai querer comer mais um, realmente. Só que a sua cabeça, faz tanto tempo que você não come nada, você vai até a... Mano. Até a falha, filho. É diferente, tá ligado? Então a gula bate, você quer comer mais. Então faz parte isso aí. Só que, faz parte, você também se policiar. Porque se você não se policiar, vai passar mal, porque olha o tanto de tempo que você tá comendo só arroz, sem óleo, uma grama de sal contado, frango sem óleo, uma grama de sal contado, e você vai pegar, falou, irmão, e você vai pegar um lanche, você vai comer, aquilo, uma proporção desse tamanho do seu estômago, sendo que você tá aguentando isso. Sim. Fora a cabeça, né? Fora a cabeça. Então, assim, o refeed, isso é interessante, porque o refeed é importante, mano. Ó, eu tava conversando com o Porto, agora de pouco, eu quando eu faço refeed, em preparação, pra mim é um ritual. É lógico. pra mim é um puta ritual. Sacou? Eu gosto de pedir meu lanche, que eu vou comer, as batatas que eu vou comer, colocar uma parada que eu quero assistir na TV, sentar, na moral, comer de boa, degustando. tá ligado? Não, só assim. Isso é um ritual, mano, porque, ó, eu também, eu quando eu tô preparando, eu também fico semanas, muitas semanas sem comer. Aí quando você vai comer, você quer fazer um ritual, tá ligado? Sabe o que que eu sinto? Não só na refeição, mas por exemplo, quando você tá ali em pré-conta, ou tá no déficit calórico, você dá mais valor à comida, você vê ali, por exemplo, o chuchu. Se botar hoje pra eu comer chuchu, eu tô fazendo seis refeições sólidas, mais uma líquida, então, tipo assim, eu vejo o chuchu, eu falo, nossa, vou ter que comer isso. Mas cara, no pré-conta, tipo, era um chuchu, botava um pouquinho de sal, eu comia aquilo, eu falava, nossa, eu, cara, era sagrado, eu pegava a marmita, eu ficava contando as horas pra chegar, aí eu pegava a marmita assim, eu falava, nossa, essa aqui tem 200 de arroz, pegava amarradão, tá ligado? Comendo, botava uma parada pra assistir. Dá pra você ver, o pós-treino que o Cruz faz, que é com a farinha de arroz, essas coisas, a gente até brinca, às vezes, nossa, o fogo fica até, não fica muito agradável o olhar, tá ligado? Só que, como eu, por exemplo, tô em off, tô comendo bastante, fica, fica meio tenso, fica meio forte de comer mesmo, tá ligado? Mas em pré-conte-se, mano, quando você tá, quando você tá em pré-conte, qualquer coisa, eu lembro quando eu voltei da Argentina, mano, quando eu peguei meu Pro, antes de pegar o Pro, antes de pegar o Pro, foi o primeiro fishpire que eu participei, antes de ir pra Argentina, é, cara, eu comi um pacote de, de mais, bolacha de maisena, com, como é que fala? Com doce de leite. É uma parada assim, mano, que você fala assim, porra, hoje tem bolacha maisena na sua casa, você come? É, o off que não sente vontade. Tá ligado? É um bagulho assim, então, ou seja, você dá valor, qualquer, não é qualquer coisa, a comida, as comidas que você não dava valor antes, você dá. Foi o primeiro off que eu fiz agora, né? E lá em casa, minha mãe tá acostumada, eu sempre dei muito valor, tipo, lá em casa, a gente teve sempre a cultura de dar muito valor à comida. então, comer prestando atenção, se reunir pra comer, nunca desperdiçar comida, só que aí, consequentemente, isso cria uma parada, porque como eu fui criado assim, eu sempre dei muito valor à refeição. Só que aí, tipo, no off, mano, não tem como, você faz ali, pô, terceira, quarta, você já tá assim, cara, não quero mais ver, minha mãe olha assim, ela fala, caraca, Gabriel, nunca imaginei que eu te ver, tipo, não querendo comer, principalmente na sua idade, sacou? O barulho é da hora, mano, porque você não fica doutrinado só aqui, aqui você se doutrina, é normal, você tem um treinador, e você se doutrina, mas o legal é que você aprende a se doutrinar em casa, você aprende a respeitar despertador, você aprende a respeitar tudo na sua vida, tá ligado? Vida profissional, tudo, mas pra mim, admito que o mais difícil foi a parada da comida, porque eu comia sempre, desde moleque, que eu tive uma infância, mano, que assim, eu não tinha aquela parada de ficar comendo bugiganga, tá ligado? Bugiganga, era muita comida, essas paradas, tá ligado? Então eu tive essa, porque eu não tinha aquela condição, tá ligado? Quando eu morava com a minha avó, então, isso pra mim, mano, isso me fez ser mais doutrinado ainda, comer sempre comida, eu comia bastante, mas eu comia comida, tá ligado? O fast food foi vindo, depois dos meus 17, 18 anos, que eu fui... E na minha cabeça, faz parte até da educação da criança, com certeza, com certeza, porque por exemplo, querendo ou não, a criança não tem muita escolha do que vai comer, então, se você só apresenta refrigerante, fast food, o tempo todo... Falei, Cruz, o João mesmo, o João tem 11 anos, certo? Pô, você tem que ver, mano, ele senta aqui, e o Cruz põe comida pra ele, comer, tá ligado? Sempre essas paradas, então assim, por mais que a gente tá numa, uma era diferente, a doutrina vem de casa, então isso é muito da hora também, sacou? às 3 da tarde, domingo, arroz e frango. Não, é bom, cara, tem pessoas que vão falar assim, pô, que rígido, não é, isso é bom, cara, isso é bom, e no futuro ele vai te agradecer muito. vai agradecer, tá treinando, tá futebol, tudo, mano, tem que puxar mesmo, tá certo, da hora. Ó, só o pedido do Ford já disse, R$26,00, só do Ford. Pô, vamos filmar quanto que vai dar tudo no final, vai dar lindo, calma que não chegou em mim ainda. Eu escolhi um desse, já cliquei nele. Já clicou, clica de novo, é nele. com a fome, tipo assim, assustadora, tipo, mais do que os dois desafios, porque os dois desafios, o último eu tava até com mais fome, o do, da massa eu não tava tanto, porque eu já tinha feito refeição, mas aqui, mano, caralho, aqui eu fiz dois treinos e de perna, então vai a primeira vez, que é depois de um leg day, que eu tô comendo, cara, tá, tá sinistro, irmão, eu tô, tá verde de fome. tá sinistro. Quantos lanches você vai pedir, por isso? Vou pedir dois, e uso batanta frita. Cara, é que tem um que o Porto pediu ali, que tem um, é queijo empanado frito. Não, esse queijo empanado eu não pedi não, tá doido, senão, senão ia ser game over. Ah, porra, cara, eu não consigo nem mensurar quantas calorias dá, eu preciso ver o tamanho do lanche, ao vivo, assim, você vê a consistência do produto, mas vai dar umas, só pela carne, normalmente os, os lanches gourmet, vem 100, cento e pouquinho, 120 gramas, não vem muito mais que isso, esse aí tem 160, você vê que o bichão já sabe dos lanches, né, então, quatro lanchinhos, ó, só fazer uma conta rápida aqui, vai dar 640 gramas de, 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 só de carne, tá ligado? e aí, e aí, o secretário, cada lanche, tem uma média de, ó, duas mil a três mil calorias? Cada lanche? Não, 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 uma 600 calorias no máximo, o Porto vai comer, quatro mil calorias, com as batatas, só o Porto, o que acontece? Eu, eu já aprendi, em preparação, e o Dona já conhece bem eu, ele fala, irmão, eu sei que você come bastante, mas se segura, porra, então ele manda pra mim, você tem duas opções, você come dois lanches, pega duas batatas, ou você come três lanches, eu prefiro pegar dois lanches, só que, a cabeça, a cabeça do cara, que tá em preparação, quanto mais, mano, ele acha que ele vai comer, 20 e 12 lanches, mas é fora, tem que tomar cuidado, porque as vezes, as vezes não, a maioria das vezes, tem um chão, já tô ligado já, né, eu não vou de vez, até agora tem 600, 5,67 e 40, muito obrigado integral, hambúrguer alto da casa, 160 gramas, com queijo Kobe Jack, costela, costela de porco defumado, com barbecue artesanal, cebola crisp, e a nossa famosa, maionese defumada, você falando assim, eu tô até querendo trocar, eu sei que você quer, passar pro público aí, que o hambúrguer, pá, pá, e aquela coisa, mas eu tô passando mal, de antulado, véi, ah, o Porto Amanhã, com certeza, ele vai tá, mais empedrado, bem cheio, né, o Leandro, provavelmente, ele vai tá segurando, um pouco mais de água, porque o físico dele, já não tá tão limpo, então ele vai comer, essa gordura, não vai ter a mesma resposta, que o Porto, que tá em dieta, basicamente, déficit calórico, há oito a dez semanas, o Porto, o Leandro, tá em off season, tá se alimentando bem, tem bastante fonte, de gordura boa, na dieta, entendeu, ele tá com um pouco, de água, porque o off season, pede isso, então ele vai comer, esse sódio, ele não vai acordar, mais empedrado, amanhã, ele vai acordar, um pouquinho mais fofinho, entendeu, com um pouco mais de água, no corpo, no caso, pra ele no off, a refeição, deve mais pra segurar o volume, né, é, pra segurar o volume, entendeu, é, também, pra cabeça, você imagina, tem atleta que não consegue ficar, um ano inteiro, preparação, é, o Porto, já é porque o peso dele, mesmo eu adicionando mais comida limpa, todos os dias, o peso dele tá baixando, 813,70, meu último, meu último campeonato, eu fiz em dois dias, 24 refeições, de 500 gramas de arroz, e 200 gramas de mamão, e meu peso caiu 6 quilos, mano, você vai desalvo aí, ó, seu peso sempre cai, seu peso amanhã vai tá mais baixo, ah, com certeza, faz muito tempo, o que é exatamente, de ficar mais baixo, porque acelera o metabolismo, imagina você tá um tempão, sem comer gordura, bacon, pum, a hora que isso entra no corpo, irmão, é igual jogar álcool no fogo, o meu metabolismo, automaticamente, ele já é acelerado, mesmo em off-season, por isso que tem uma textura de pele fina, então eu tenho que comer muito pra embaçar, entendeu? Então, aí quando você joga uma refeição livre, porra, acelera a alma, mano, amanhã eu vou acordar no osso. Mas aí você vai ter queimado gordura? Então tu vai comer hambúrguer, queimar gordura? Literalmente, vai dormir, e vai queimar. Legal? Vai acordar melhor. Vai acordar amanhã. Vai acordar amanhã. Será que essas paradas aprendem em faculdade de nutrição, ou é nada, né? Vou perguntar na faculdade integral TV. É. Faculdade do shape. Integral Academy, D28, de setembro. E assim, também, não é todo atleta que funciona da mesma forma, cada indivíduo, ele tem um metabolismo, ele tem uma resposta, então por isso, o que que os treinadores fazem? É, a dieta, ela não pode ser 40 dias a mesma dieta, você tem que ir manipulando, pra ir acelerando, e vendo como que o físico responde, é a mesma coisa treino, tem atletas que param de treinar a perna duas semanas antes, tem atleta que tem que fazer treino três dias antes, senão ele perde volume de perna, entendeu? É a mesma relação à dieta. Nesse mesmo dia que eu comia essas duas fatias de pão, 200 gramas de aveia, eu fiz três refeições de dois hambúrgueres e duas batatas fritas. Fiquei no shopping, comia, deitava no puffzinho no shopping, mandava vídeo, faz mais uma refeição de dois hambúrgueres e duas batatas fritas. Do banheiro. Do shopping? É. Que caralho história, né? Não, eu queria ver essa cena. Imagina, os caras entrando assim pra dar mijada, tá lá o cruz. É, mas é que não tinha tanto movimento assim, porque era no período da pandemia, era na Romênia, aí o shopping tava mais tranquilo, tipo, se você for olhar hoje, um atleta um dia antes de subir no palco, fazer essas refeições calóricas, é arriscado, entendeu? Tipo, eu entrei muito seco. Cada refeição que eu fazia, eu suava mais ainda. parado. E isso tudo sem água? Não, com coquinha, pá, ó, mó bom. É, eu não te costumo tirar água nas minhas... nas minhas... No dia da sua competição, você costuma ter quanto de água no seu dia? umas 250, 300 ml por refeição. Dois motoqueiros, irmão, pra trazer as... pra fazer pedido. Chegou. Aleluia, você tá fazendo a pesquisa, irmão. Ninguém vai esperar não, véi. Isso aí é o pedido todo? Não, vai chegar lá, a gente tá vindo aí o motoqueiro, um segundo. Ah, ah, hambúrguer que gosta de porto. Isso aí? Ah, é aí, é burro, cara. Não, não, mas... mas quem? É, mas limpa uma zorra, uma bagaçada. Ele pegou, foi pra torar agora. Foi pra torar, irmão, quatro. Quatro? Ai, marido. Grande? Quanto grama? 160 gramas de carne, cada uma. Caralho. Você pode comer? cruz, 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 cruz sem comer? Sim, de boa. Caralho. Tem pão sem comer, né, irmão? Agora, ainda tem uma batatinha, ainda. O legal mesmo, é fazer uns abdominals antes. Nossa, é mesmo? Eu tô passando mal, velho. Você pediu quatro? Quatro. Mano, é grande, mano. Você não vai dar conta. Você tá duvidando o potencial desse cara, velho. Eu tô. Eu explicaria a todo mundo. Você não vai, mano. Sabe o que é isso, irmão? Foi o ego dele, que eu pedi quatro, e ele não quer perder pra mim. Aí ele falou, comigo, mano. Você pensou em outra coisa agora, né? Cara. Eu pensou em outra coisa agora. A Dani, a Dani, eu falei, a Dani perguntou, de onde vocês pediram? Falei, ela é do Porto Pé, já falou, é grande, é grande, olha, a Dani come. Agora, olha o ensinamento do mestre agora. Você lembra o que eu falei pra você uma vez no Hack? Não fica ansioso pra fazer, que você vai ficar em tudo na sua vida. Você tá vendo que você tava cheirando ali, assim, ansiedade, adiado. Se puxaram alguns vídeos atrás, eu sempre falei, o cara que for ansioso aqui, ele vai ser ansioso na tudo. Se o cara tiver autocontrole na morte, puta, agora vai ficar tchis. Acabamos de falar da ansiedade. Chegou, agora sim, olha que legal, dá pra escrever um poema aqui. É, abre aí, que eu sou ansioso com a força. Faz de nada. É um fraldeiro, gente. Falou, falou Diego. Falou Diego. Caralho, a sua mãe da taca. É, falei burrão. Aí burrão. Ô, pô, só não veio o nome, né? Não veio o nome não? Não veio. Não veio. Não veio. Não veio. Quem é bacon crispy? Ó, gostoso. E aí, Deus, bom? se eu disser que é ruim, é mentira, não dá pra comparar com frango e arroz, né? Porra, não se lembra. Agora você tá sentindo prazer em comer? Aqui, pronto, tô comendo. Ah, moleque. Pronto, agora tá certo. Difícil o Cruz falar isso, hein? Mas, opa, isso aqui, velho. De telão, hein? Nossa, velho. Vamos lá, cortinha a glória, hein? Calma, calma, meu coração tá batendo muito forte. Pera aí, velho. Rapaz, muito tempo de dieta, pera aí, ah. Hum, Hum, Hum. Bom, não é bom? Mano, Leandro, em duas mordidas, já tá na metade do lanche, já, Qual foi, velho? Ignorou vocês. Mano. Toma, então, sei lá, isso é muito bom. vai. vai bagaçar, vai. É bom, hein, mano? Não, não sabe? Ah, irmão, vem com o pai, cola. Realmente, o lanche é bom pra caralho. A gente só perde, ele. Segundo lanchinho do bebezinho, já. Não, sem preocupações, sem dificuldades. Pega esse milagre aí, cruz comendo. Um milhão de anos sem comer. Tá acontecendo isso. Tá acontecendo. É sério mesmo? Sério mesmo. Tá liberado hoje, o protocolo dele. Só quatro. E essa aqui? É ótimo, irmão. Ótimo é ótimo, pai. Deu estranho. Deu bom aqui, na prep. Deu um milagre aí, né? Deu, milagre aqui, né? Não, mas tá com estuosia isso aí. Gostei de ver. Véi, eu não consigo saber como é que o cara come desse jeito, não é? Mas esse cara, não é verdade. O cara não tem desgurso, velho. Quem falou que não? Eu tenho uns 79 anos na boca, não tem só 32. Véi, eu namoro com o bumbum, Nossa, esse aqui. Caralho. Esse amigo meu tinha um amor. um amigo meu tinha um hambúrguer. Você falou que não mora com hambúrguer, e foi que tem um amigo que você tinha um hambúrguer. E eu ganho dois mesmo. Terceirinho de boa, sem problemas. Já eu tô no primeiro, velho. O quê? Não vai acabar, já era. Eu tô no primeiro, mas tá gostoso mesmo, porra. Diferente. Você pegou batatinha, né? Não, não gosto de uma batata. Batata é mal pro sombra. O que faz mal pro estômago é como você come. Faz mal pro estômago. Batata faz mal, o cara soca o hambúrguer em duas mordidas na boca. Meu Deus, velho. Não, mas sigo, ó. Ué, tem uma fossa, é saudável. Hum! Esqueci de tirar, cara. Isso aqui. Leandro, não, eu queria que ir na santa, mas eu vejo assim. Leandro, quando eu sento pra comer na refeição, ele não é um evento. O evento de 5 minutos. Não, é uma... Não me falou? Não dá pra falar. É um ritual. Ritual. Um ritual. Não, gente, eu tô falando quando eu tenho pre-conce, né? Eu falei na hora do loft, né? Tá ligado? Imagina se ele come assim no loft, que ele tá comendo um monte, imagina no pre-conce, que ele não tem comida. Aí eu tenho que comer devagarzinho, porque só tem 3 anos pra comer. No pre-conce, comer é 12. 12? Fácil. Nossa. Não, 12 eu acho que é muito, mas 11 talvez. Mas esses assim, tipo, um segundo eu sei. Segundo. Você não come 10 vezes? Não é. 10 não faz 11. Não, não. Ele já disputou com o Corbucci, não foi, velho? É. Não é bom, mano. Não, pra tu ver o quão absurdo deve ser o Corbucci. Porque se o Corbucci... Imagina, se ele ficou a panca, Leandro, imagina ele fazendo isso aqui. A gente se assustou com o Corbucci, comendo a corrida. a gente se assustou com o Leandro, imagina o Corbucci. 5 de leite. 5 de leite. Vou te falar, mano, acho que dava mais um, tipo assim, eu não sei, eu posso comer esse e falar assim, não, tipo, esse eu já vou na calma, igual o Leandro falou, porque viado, eu fiquei com medo de... Agora vou na calma, porque não tem mais nenhum ruim comer. É, então, exatamente. Acabou. A manhã, depois dele der essa carga, a dieta dele se mantém normal ou você abaixa? É, normal. Normal. Entendi. Se a intenção é encher o físico dele, eu não vou baixar a comida, não. Mas hoje tem mais alguma refeição ainda assim? Não, já era, velho. Acabou? Vai dormir? Chegou, vai dormir? Você tem mais ainda, né? É. Velho, se você, tipo assim, por isso que eu gosto de fazer refeição livre como a última refeição, porque depois você comer um hambúrguer, pra você comer um ovo cozido, você estraga a sua refeição livre, velho. É. Isso realmente se motiva também, né, velho? Dá uma motivação. Não, é sério. Dá amanhã voltar pra dieta. Olha que maravilha. Vai ficar mais dez semanas agora não. Vou voltar mais dez semanas agora não. Olha que delícia. Olha que delícia. Amanhã vai sentir uma fome triplicada. Uma fome? mas o problema é que não é uma fome daquilo que você tem que comer, que aquele gosto já tá com chiclete na boca. Olha que delícia. É aí que eu falo que o atleta tem que ter a mente. Eu já conheci vários, já, mano, que faz uma refeição livre, e no outro dia ele fala, mano, não aguentei, comi um pão com muçarela. É isso, porque fica o gosto. O gosto fica preguinado ainda. O cara não tava nem o dente. É como eu digo, é a mesma relação de você comer hambúrguer todo dia. Vai chegar uma hora que aquilo ali já não vai mais. Ter o sabor que tem agora, tipo, que o cara saboreia, vai chegar, momento que não vai entrar mais. É a mesma coisa a dieta. E ainda pior, porque tipo, porra, pensa que você come um negócio bom, vai dormir bem pra caralho, aí amanhã você acorda, encara aquele mingauzão lá, de aveia, desgraçado com ovo. É fácil, se o cara não tiver cabeça, o cara se afunda, tá ligado? Por isso que normalmente as pessoas normais, elas fazem três dias de dieta, aí elas comem um dia, e aí já, pum, estraga de novo e diz, segunda-feira recomeça, entendeu? É um jogo, o Leandro tá de olho no hambúrguer do Porto, mano. Eu tô secando no parado, hein, você vai dar aula, eu não vou ir pra ele. Ah, ontem eu não sou eu. Quem vai dar pra mim? Não, é um bom garoto de propaganda, porque realmente ele, pô, a gente representou aqui, portanto, o Porto ele fez um sexo pro hambúrguer. Não, você não, mano. Ah, eu representei, foi você. Não, você fez igual, você faz na cama, dois minutos. Você dura dois minutos? Você? Você dura dois minutos? Dois minutos? Ele não consegue. Dois minutos? É um caro bonito, irmão. Dois minutos. Eu não dormi, é só ainda. É lógico. Parabéns. Eu tô dando sono agora, desfussado. Eu vou até dormir, eu botei o sono, eu botei o sono, meu Deus do céu. Eu botei o sono. Você ronca? Hã? Você ronca? Você ronca? Ronca não. Não ronca não? Olha o pescoço do menino. Não, eu durco no ronco mesmo. Durco no ronco mesmo. Peraí, pere. Peraí isso. Mas nessa refeição posso treinar a insulina. Mas se for... Tô dizendo de refeição livre. Você sabe que a insulina... Não, mas é só isso. O que acontece? A quantidade de comida, por exemplo, que eu e o Cruz comem, você tem que ajudar o pâncreas a secretar a insulina. Na verdade, quando a pessoa fala assim, nossa, o cara tá jogando insulina quer se matar, quer virar diabético. Não. O cara vira diabético, mano, se ele não tomar insulina. Tô falando em relação ao fisiculturismo do bodybuilder, mano. Então, assim, isso ajuda. No caso aqui, não compensa jogar insulina pra puxar isso. Isso aqui não. Até porque, crema ou não, porra, com gordura pra caralho, não vai, tipo, vai demorar também, mas absorver tudo. O índice glicêmico não vai ser tão alto. Esses dois pãozinhos não dá nada. Não vale a pena. Mas se fosse aquela macarronaga lá, já melhora um pouco mais. Sem queijo rolava. Mas lá é carbonaga, lá tinha creme de leite, tinha um monte de coisa. Tem macarrão e carne moída. Olha, aquela mesma quantidade, três quilos, arroz e... Não, da hora, mesmo que fosse arroz, feijão, carne moída, maçã, aguentaria comer? Difícil, né? Arroz, arroz e feijão não dá. Arroz japonês, mano, desce bem. Não, três quilos não. Não é, não tô falando isso, mas vocês podem tentar em casa, vai lá na pergoleta e come três quilos. Você vê, é difícil. Só que é mais fácil comer uma bolognese daquelas do que comer um arroz. foi um quilo e meio e 250 de patinho e joguei uns brócolis assim por cima. Um quilo e meio de arroz? Tem vídeo, tem... Comeu uma só foi uma semana você comeu também. Não, foi tipo assim, eu não tava ainda na pegada de fazer três, três horas, aí tá ligado o bibito? O bibito, ele comia 700 gramas. Aí, tipo assim, todo mundo falou, caralho, mano, como é que você consegue comer 700 gramas? Eu falei, irmão, eu como, eu como o dobro isso aí. aí, mano, fiquei sofrendo, demorei uns 50 minutos de foco mesmo. Meu Deus, é um quilo, velho. De boa ainda, pô? Uhum. Então, boa. Ué? Não, tranquilinho. Ó, flexão, hein, garoto? Você tá desesperado pra arrumar um roubo. Tá ligado aquela, quando você vai sair com essa esposa e você vai pra ela não aguentar com o meu lanche? Ele tá assim, velho. Ele tá assim, ele tá nessa energia aqui, irmão. Não importa a minha esposa, meu Deus. ele tá nessa energia, velho. Olha lá, tá acontecendo? Bah! Cara, calma uma bocadinha pra ele. O cara não vai dormir, mano. O bicho vai ficar, ele vai ficar, ele vai ficar, ele vai ficar, ele vai pedir mais. Ele tá parecendo, ele tá parecendo um gato de botas, pô, que faz aquela cara assim, ó, de, ele vai sair daqui, vai passar no drivezinho. É muito longe esse burguinho? Não, eu tô zoando. Eu peço, mas faço. Nossa, é louco, chega, tem mais duas refeições pra fazer ainda. Qual que você vai fazer? Aqui, Verdade, caralho. Você não vai fazer? Vai. Vai fazer? Nossa, cara. Cara, se ele não fizer amanhã, o físico dele já condena, mano. Você não tá ligado, filho. É que uma coisa é você que tá em déficit calórico, uma coisa é ele que tá em office. Se ele perder duas refeições, vai tá menor amanhã. Não foi isso aqui que vai suprir tudo. Não, nem é pau, isso aí nem enche um buraco. Na verdade, se eu deixar só isso aqui, eu como é, acorda com quatro momentos. Só de ver como ele comeu aqui, pô, é rápido, nenhum pulo, véi. Então o metabolismo dele já acabou, já tá com fome, já. eu tenho mais uma de 300 gramas de arroz, 250 gramas de frango e legumes e a última é 250 gramas de salmão e legumes também. Que top, hein? Eu tenho uma de 500 gramas de arroz, 300 gramas de tilápia e a última é 300 gramas de salmão e 200 gramas de abacate. Uma dica pra vocês aí de casa, que eu vou passar pro Porto, que tipo, mesmo ele estando muito tempo em dieta, isso é uma refeição que vai dar uma pesada no estômago dele. Daqui umas duas horas, provavelmente, vai tá com um pouquinho de fome. Joga ali umas 300 gramas de abacaxi, entendeu? Que vai ajudar na digestão, entendeu? O último pedaço. É, Pérez. Bom dia pra você, você se lascou. Parabéns. Se caganeiro, não sei se vai ver. Vou até mesmo. Pô, cara, eu não sei pros caras, mas pra mim foi muito bom, seria muito mentiroso se eu falasse que não é bom comer um hambúrguer, entendeu? Não dá pra comparar comer um frango com arroz, mas com moderação, dentro de uma estrategia. Estrategia. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado das informações, entendeu? Acredito que provavelmente, em breve, estaremos fazendo mais vídeos dessa forma. Se vocês gostaram, deixe seu comentário e até a próxima.